Olá, bom dia! Hoje é dia 26 de maio, hoje eu completo 48 anos, saí da cama agora, tô aqui com meu álcool de lente quebrada, com meu pijama velho babado de café, que eu tava tomando café e babei ali na cama, mas é assim mesmo que eu queria que fosse, e tá bem frio, e eu gosto de frio, e nesse dia eu queria só dizer obrigado a Deus por todas as coisas que acontecem na minha vida, tudo que tem acontecido na minha vida, eu nunca sonhei que fosse acontecer, muitos podem falar, pô, mas é falta de ambição, não, mas eu, é que eu sempre tive muito satisfeito com as coisas que aconteciam e as coisas que Deus me dava, mas, pela graça dele, muitas outras coisas legais têm acontecido, né, grandes amigos, amigos de verdade, né, as coisas na minha família, tem uma família maravilhosa, minha esposa é a melhor esposa do mundo, minha companheira, minha amiga, tá comigo sempre, me apoia em tudo, meus três meninos lindos, maravilhosos, glória a Deus por isso, minha carreira na polícia, que eu amo tanto, amo tanto, ser policial, minha carreira na na cutelaria, que eu jamais imaginei que que eu ia chegar tão longe, né, nunca tive essa ambição, assim, é, mais óbvio que eu sou grato a Deus por isso, é, a nossa equipe do curso de cutelheiro, mestre Jedi, tempestade, o Edu, o Dylan, Mariana, gente maravilhosa trabalhando com a gente, pra gente poder ensinar as pessoas, maravilhoso, né, é, ter saúde, ter disposição, muitas vezes eu vejo as coisas acontecendo e eu, eu tenho a clara sensação de que eu não merecia, que tanta coisa boa acontecesse comigo, é, e eu tô, eu tenho certeza que eu tô certo, nesse ponto de vista, mas claro, a graça de Deus é maior e a gente acaba, recebendo mesmo sem merecer, mas, é, o objeto desse vídeo é pra agradecer a Deus, e também agradecer vocês que prestigiam o meu trabalho, já há tanto tempo, né, no canal, assistem os vídeos dos nossos alunos, do nosso curso, pessoas fantásticas, cujo contato é maravilhoso, sabe, um sentimento profundo de gratidão por estarem aprendendo, por estarem mudando de vida, construindo uma nova carreira, é óbvio que eu não tô falando aqui nada a ver com dinheiro, de vender curso, nada, eu tô falando do, desse feedback emocional que é melhor ainda do que, vender, claro, é muito bom, é um, é, não sei se eu nasci pra ser professor, mas eu acho que sim, porque eu gosto demais, de ensinar, e sempre foi uma lacuna pra mim, né, não poder ensinar, por causa da minha exiguidade de tempo, na polícia, e, tem sido uma experiência incrível, é legal demais, enfim, é, ninguém fala quando é seu aniversário, né, normalmente as pessoas, esperam os outros descobrirem, mas, esse ano eu tive a ideia de fazer diferente, é, justamente pra agradecer, quando meus meninos menores, vão pra cama, o Benício, o mais novinho, ele sempre vem falar comigo, pai, vamos fazer uma oração? Vamos. Chama o Co, Co é o Francisco, o do meio, aí vem os dois, e a gente faz uma oração, e a nossa oração é, 95% de agradecimento, a gente não fica pedindo muitas coisas, só pede perdão, pede proteção, e uma boa noite de sono, é a única coisa que a gente pede, e o resto da lista da oração, é só agradecimento, porque a gente nem precisa ficar pedindo, Deus sabe que a gente precisa, e ele é, gracioso pra nos dar muito mais além do que a gente precisa, então, gostaria, que Deus, eu sei que, quando minha vida terminar, minha vida com ele vai ser muito mais legal, mas eu sinto que eu tenho uma missão aqui, tanto na minha instituição policial militar tão amada, cuja carreira eu levo com tanto amor, com tanto carinho, que eu amo fazer, eu amo contato com o pessoal, com pessoas incríveis, que dão as suas vidas pra proteger terceiros, né, e também, minha carreira na hotelaria, eu sinto que eu tenho uma missão, que é ajudar, ensinar as pessoas, o trabalho que surgiu, de arrecadação pro hospital do câncer, vale a pena, me sinto muito bem fazendo isso, né, além da doação do canal, do Apoia-se, e do Superchat, eu ainda vou fazer a minha doação, quando eu transferir uma grana pra lá, e eu me sinto muito bem de poder fazer isso, é bem bom, e, enfim, quando eu olho, eu olho pros lados, eu tenho a sensação de que tudo que acontece eu não mereço, mas, claro, mesmo não merecendo, eu sou muito grato, então, hoje é dia do meu aniversário, mas eu quero dar um beijo em todos vocês, porque vocês são pessoas incríveis, né, que tem bondade no coração, que tem respeito, que tem consideração, nunca na minha vida, eu tive intenção de ser, o melhor coteleiro do mundo, não sou, e nunca vou ser, isso nunca fez parte do meu coração, mas eu tento ser diferenciado, especialmente na questão do tratamento com as pessoas, e eu sinto que eu tô no caminho certo, desculpa a cara amarrotada, nem os dentes eu escovei, nem passei uma água na cara, queria que fosse assim mesmo, pijama velha babada de café, e agora eu vou mostrar pra vocês, aquele presente super legal que eu ganhei, demais, só vou inverter a câmera, tenho certeza que muita gente vai ficar com gastura aí, que é legal demais, um dia eu falei pra um amigo, um dia eu vou fazer um negócio assim, e ele fez pra mim, dá uma olhada só, dá uma olhada feita na minha bigorna nova, que coisa mais linda, uma bigorna feita à mão, super linda, super bem feita, super parruda, e essa bigorna vai pra minha oficina nova, que nós estamos construindo já há tanto tempo, mais de cinco anos, eu vou mostrar ela em detalhes pra você, dá uma olhada, a minha bigorna, na verdade não é uma bigorna, é uma churrasqueira, e olha só, a riqueza de detalhes, a cauda, o chifre, os furos, as pernas, ficou incrível, e tem mais um negócio aqui, dá uma olhada, uma grelha, e ela foi feita toda em aço inox, quem fez foi o Luiz de Grande, meu aluno aqui da cidade, o Luiz e o cabelo, que é só se trabalhar com ele, então aqui tem a grelha, e um dia eu falei pro Luiz, que eu queria uma, um dia eu ia fazer uma bigorna com, o Luiz que é um baita de um cuteleiro também, faz uns damascos lindos, meu aluno aqui, eu queria uma bigorna, uma churrasqueira pequena, em forma de bigorna, pra você ter uma ideia, pra você ter uma ideia, meu palmo tem 27 centímetros, ela deve ter uns 30 de comprimento, mais ou menos, sei lá, é, tá ali, tá até anotado ali, 210 por 305 milímetros, tá, é pra gente fazer um churrasco, um churrasco, na minha oficina nova, e lá vai ter uma estrutura, toda pronta, inclusive alojamento, pra poder receber, os amigos, eu vou ter, dois treliches, na oficina nova, então vai, caber seis pessoas, vai ter um alojamento, e escritório ao mesmo tempo, e aqui ó, tá o suporte da grelha, olha o nível de capricho, ficou maravilhoso, ó, a grelha, ainda tem um detalhe, você posiciona, e tem esse anteparo aqui ó, pra linguiça não cair, quando a gente tiver, assando uma linguiça, e é o máximo, do capricho, o máximo do capricho, feito em aço inox, ou seja, vai durar pro resto da vida, o Luiz, Luiz Sapão, é um apelido de adolescente dele, uma pessoa fantástica, uma pessoa maravilhosa, meu amigo, que Deus me deu, e, tá aqui com a gente, é, sempre, tá, então eu queria compartilhar com vocês, eu sei que muita gente vai reproduzir aí, podem reproduzir, porque ficou demais, muito bem feito, isso tudo é ácido noxo, tá, olha só, que riqueza de detalhes, maravilhoso, então é isso que eu queria compartilhar com vocês, e, mais uma vez, obrigado a vocês, pela amizade, pelo carinho, pelo feedback, pelo apoio, que vocês dão na minha carreira, e, obrigado, Deus abençoe todos vocês, tá, obrigado mesmo, eu amo todos vocês, e aí, eu amo,